Bom pessoal, no oferecimento do governo do estado do Ceará, nós estamos aqui no DFB 2016. Tenho o prazer de o único exclusivo estilista que eu estou entrevistando, que fechou com chave de ouro a estreia do DFB 2016. E eu queria saber de você, como é você como cearense, poder estar na sua cidade, comemorando o sucesso do DFB. Mais de 4 mil pessoas estão aqui prestigiando essa primeira noite. Como você vê esse momento para o DFB, não tem crise? Não tem. O Cláudio não pensa em crise. O Cláudio, como eu fiz lá no desfile, é otimista e tem fé. E está sendo super gratificante, estou super feliz com os convidados, com o pessoal que lotou lá a sala. E agradecer ao Cláudio por um evento tão bacana, por valorizar o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho é autoral, que é um trabalho onde a gente pode realmente ficar livre de amarras comerciais e fazer mais um trabalho de criatividade. Como é que você vê esse projeto do Cláudio, como você estava dizendo, que ele consegue ser o maior e o único, o maior trabalho autoral do Brasil na moda, colocando exatamente essa oportunidade que ele dá a todos os profissionais? O Cláudio é um visionário e ele viu que o que as pessoas querem ver é isso, eles querem ver coisas bacanas, coisas novas. Eles querem ver mesmo criatividade na passarela, não querem aquela coisa comercial que você passa no shopping e já vê na vitrine. O Cláudio quer mostrar para o Brasil que o Ceará tem talentos, talentos fortes. A gente tem um trabalho de hand-make, a gente tem cooperativas de artesãs que conseguem fazer trabalhos que vão muito além de uma feirinha de moda, que pode ser um trabalho universal. E assim, o evento está aí para isso, para mostrar o nosso potencial ao Brasil todo e ao mundo todo, na realidade. Bom, Lindenberg, falar em mundo todo, o evento multicultural e um evento internacional, como ele fez esse link com a Colômbia. Fala um pouco do tema que você colocou na passarela, trazendo essa moda instigante e diferente. A Colômbia tem muito a ver com a gente dessa coisa do feito à mão, do artesanato, né? E o meu trabalho é esse trabalho que valoriza as artesãs, as meninas que fazem crochê, as meninas que fazem peste-urque, como a Bettina e o grupo dela. E o Cláudio, nossa, ele acertou em cheio, quando foi na Colômbia e fez toda essa transição, assim, Colômbia, Brasil, Ceará. E o desfile está aí, o desfile fala de um cagaceiro super urbano, né? Não é aquela coisa que ele cata do Lampião, mas é mais... trouxe ele para o asfalto. Então, é o menino que usa skate, é o cara que é pichador com aquelas roupas oversize. A gente está aí falando sobre a situação que o Brasil está passando. Não é protesto nenhum, mas é para a gente refletir, para a gente ter fé que a gente vai sair dessa, né? A gente está aí falando sobre a situação que o Brasil está passando. A gente está aí, o Brasil está passando. 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 Você trouxe uma maquiagem característica. Então, eu acho que é o que a gente está vivendo nesse momento. A gente está nessa coisa de somos palhaço. E esse palhaço triste, o que é, né? É o brasileiro que está aí. Sem saber para onde correr, o que ver, em quem acreditar, né? Mas como todo Brasil, a gente é otimista, né? Parabéns. Olha, eu fico muito feliz de poder estar aqui ao seu lado todos os anos. Eu tenho a oportunidade de bater um papo com você. E hoje você veio e colocou aí na passarela um protesto de forma inteligente, brilhante. E chamou a atenção de toda a galera que está assistindo aí pelo mundo inteiro a sua passarela. O que você trouxe aqui para nós no DFB. Eu quero te agradecer, te parabenizar. Eu queria que você passasse aí a sua rede social. Quisera me acompanhar, eu estou no Insta com o Lindenberg, né? Facebook também, Lindenberg Fernandes. E estamos abertos a se comunicar, né? Trocar ideias. Lindenberg Fernandes, estamos juntos. Obrigado, valeu o sucesso. Prazer estar contigo, hein? Obrigado, você sempre o must. Não saia daí. Volto já. Onde a brisa fala aonde, nas lindas tarde de azeite. Correndo para as bancas do sul, debaixo do céu de anil, encontrareis o gigante de mar. Santa Cruz, ouve o Brasil. Mas o dia o gigante despertou. Deixou ele ser gigante, eu não venci. Ninguém, o anão se levantou. É um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. O povo brasileiro embora pensa, não se cante como americano. Não fome como americano, não fome como americano. E que menos, só tem mais. Isso é muito importante. Muito mais, muito importante. Pois de sério, brasileiro, subdesenvolvido, subdesenvolvido. Personalidade, 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 sem igual. Por isso? Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Eu sei que é a vida nacional. Amém.